Hoje nós viemos numa fazenda no município de Santo Antônio da Barra, onde a gente tem um lote de vacas com as suas respectivas crias, onde a gente está fazendo o lançamento do novo suplemento mineral da Comigo, o Copper Bezerro. O Copper Bezerro é um suplemento mineral proteico, comumente chamado de proteinado, onde nós temos um produto com 20% de proteína, 40 gramas de fósforo, além de um extenso pacote tecnológico. Nesse pacote a gente conta com a metionina, trabalhando juntamente com a levedura viva, fazendo com que a gente aumente a densidade e o tamanho das papilas desta mucosa. Tratando também esta mucosa, fazendo com que a gente tenha menos problemas de diarreia em animais jovens que estão a pasto. Nós escolhemos o promotor de crescimento lasalocida nesse produto, que tem como característica um promotor de crescimento que não restringe consumo no coxo e também tem efeito coxidiostático. Todo esse pacote tecnológico, a sinergia entre todos esses aditivos, vitaminas e promotores de crescimento faz com que seja um produto ideal para uma categoria mais nova, assim que está iniciando a sua vida. A intenção é que esse produto seja utilizado em fases de bezerros que estão sob aleitamento ainda. O intuito desse proteinado é preparar o rumen do animal para que o animal se torne ruminante o quanto antes. Com isso, consiga aproveitar a fonte de comida mais barata que a gente tem na fazenda, que é o capim. Então, indica-se utilizar esse produto do zero aos sete meses ou do zero aos cinco meses, dependendo do sistema de produção do produtor, com esses bezerros. Esse produto foi um produto que foi desenvolvido já tem um tempo. No caso, ele foi testado, obviamente, no nosso centro tecnológico no CTC. Nós estamos fazendo aqui, como é que diz, nosso lançamento, onde a gente está colocando esse produto num sistema de CRIP, que é um sistema de autoconsumo. O suplemento fica à vontade para esses animais, a hora que eles tiverem à vontade, eles virem e consumir. É um produto totalmente sem ureia. Toda a proteína desse produto é de proteína verdadeira, ou seja, do farelo de soja. E é um produto extremamente seguro, que foi testado e tem como intuito maximizar os ganhos do produtor dentro da propriedade, fazendo com que o bezerro desmame mais pesado, recrie mais pesado e termine antes. Bom, você cooperado que ficou interessado no Cooper Bezerro, nós estamos de portas abertas para te receber nas nossas lojas, para tirar qualquer dúvida da questão de raçoamento, questão de indicação do Cooper Bezerro. É comigo ir investindo e produzindo um produto para a categoria que vai ser o futuro da sua propriedade.